Achei, jovem. Pode soltar? Aí eu fecho aqui, né? Isso. Gente, vamos cantar, vai. Pra vocês lembrar. Leva, essa é pra você, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oração é alimento. Quando? Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, love, simplesmente love. Tá chorando love, precisando love. Tá sofrer no love. Não importa love. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, irmão, é porque ele está trabalhando. Basta somente, basta somente, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando? Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, love. Simplesmente. Canta aí, Léo. Tá chorando love, precisando love. Tá sofrendo? Tá sofrendo love. Não importa, não importa love. Seu louvor invade o céu. Deus. Deus dá a frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha. Caminha contigo. Vai. Ega suas mãos. Sua benção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor. Louvor. Éééééééééééééé... Eu vim aqui pra te adorar Cante ao Senhor Louvor Louvor Com muito louvor Adore ao Senhor Exalte ao Senhor Ele é o Senhor Com louvor É alto, hein? É alto esse louvor